E salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra você como que você vai conseguir ativar o Mantis Mouse Pro pelo computador totalmente atualizado pra vocês Lembrando também que eu vou deixar o link aí na descrição pra você estar conseguindo instalar aí no seu computador Você vai fazer a ativação pelo computador, você só vai precisar mesmo do cabo, do celular e do seu computador Não precisa ser Android 11, pode ser qualquer Android e qualquer computador que você vai conseguir estar ativando Pra você que não virou mobilador ainda e tá querendo comprar o mouse, teclado, hub, o OTG Eu vou deixar todos os links aí na descrição pra vocês que você pode comprar sem ter medo nenhum Já tem uma boa avaliação, uma ótima qualidade e um bom custo-benefício pra você estar adquirindo Então nos primeiros links aí você pode adquirir o seu mobilador E sem mais delongas, bora pro vídeo Mano, primeiramente vocês já podem ver que eu já tô aqui no meu PC E você vai entrar nesse site aqui ó, mantispro.app Você vai entrar nesse site que eu vou deixar o link na descrição E ó, vocês podem ver que é um computador realmente Vou mostrar tudo certinho pra vocês pra não ter erro nenhum Aqui que tá o meu computador, já tô aqui no site E vocês vão descer a tela aqui pra baixo ó Você faz o download se o seu for Windows E então se o seu for Mac né, computador pra iPhone De iPhone, esse negócio assim, vocês sabem né O meu é pra Windows, então eu vou clicar aqui pra instalar Vou clicar mostrar na pasta E já vou fazer a instalação do arquivo pra fazer a ativação Pera aí que eu vou tirar aqui do WinRAR Só um momento, pera aí que eu vou fazer o download novamente Pra não aparecer o WinRAR aqui Vou deixar na própria pasta do computador Aqui ó, agora sim Aqui vocês podem ver que eu instalei as duas pastas Pra tá ativando o Panda Mouse Pro Deixa eu voltar aqui na área de trabalho Vou fechar aqui o WinRAR novamente, pera aí Vou jogar essa pasta aqui Vou excluir essa aqui, pera aí Pra não atrapalhar Aqui ó, sobrou essa aqui E eu vou jogar ela na área de trabalho ó Pra vocês verem Como que é fácil, é só você clicar nela Segurar e ir lá na área de trabalho né Que é lá no inicial do seu PC Do seu computador Você coloca aí na onde que você quiser colocar Solta E ela já vai tá indo pra área de trabalho Feito isso, você pode fechar a tela das pastas né Você pode fechar tudo E vai tá bem aqui ó Deixa eu ver se eu vou conseguir focar aqui Você vai clicar com o mouse direito Do seu mouse aí Do computador E vai selecionar essa opção aqui ó Extrair aqui Feito isso Vai aparecer outra pasta Que vai ser essa aqui ó Pera aí, deixa eu ver se foca novamente Pera aí Pera aí, que não tá focando Pera aí, deixa eu colocar certo aqui Pra ficar mais fácil Aqui ó Vai aparecer essa pasta aqui E essa aqui que vocês fez o download Vai aparecer essa aqui de cima ó Então é essa de cima que vocês vão usar Lembrando pra você tá extraindo Você precisa do WinRAR E eu vou deixar o link também na descrição Você clica Essa pasta aqui ó Você vai clicar sobre ela Pera aí, você vai clicar sobre ela E vai abrir Vai abrir essa tela aqui Aqui é pra você tá ativando o Mantis Mouse Pro Feito isso, você já vai tá abrindo a pasta Vai aparecer essas escritas aqui ó E eu vou fazer o passo a passo agora Pra vocês entenderem como é que faz a ativação do Mantis Mouse Pro Pelo computador Vocês podem ver que tem todas essas escritas aqui ó Que não sei, no Gamepad Brody Esses negócios assim, vocês sabem né Agora você vai vir aqui no seu celular E você vai deixar o Mantis Mouse Pro aberto E vai pegar o cabo do carregador Pode, não precisa ser o Origin A1 não Pode ser qualquer cabo que entre na entrada do seu celular Vocês podem ver que ele tá desativado aqui Você vai simplesmente conectar Deixa eu só dar uma pausa aqui ó Pera aí Eu vou dar uma pausa pra tá conectando no celular Vou colocar aqui no computador Pode ser qualquer uma entrada do computador Eu de preferência na entrada da frente Não coloca na entrada dos fundos Mas eu acho que dá certo também Você conecta o cabo E clica permitir Pronto, feito isso Você já permitiu A autorização pra tá enviando os arquivos E tá fazendo ativação Volta aqui no computador E aqui vai tá as escritas Como eu falei Você vai clicar nessa Nessa penúltima opção aqui ó Vocês vão... Pera aí, essa página carregando verde Não é nada Você vai clicar Permitir aqui no celular Ó, como vocês podem ver Eu já permiti E aqui no computador Deixa eu fechar essa partinha aqui branca Mas você simplesmente vai... Ó, você vai esperar Carregar ó Tá vendo essa imagem preta? Significa Esses códigos passando Significa que a ativação do Mantis Mouse Pro Já tá sendo feita E já foi ativo aqui ó Vocês podem ver que o meu Mantis Mouse Pro Já foi ativo E é basicamente isso Você vai simplesmente Baixar Instalar o arquivo de ativação Vai mover pra área de trabalho Vai extrair Vai conectar o celular no cabo E no PC E depois vai permitir E conectar tudo Fazer a ativação Tudo certinho ó Muito fácil E muito simples Pra qualquer pessoa Consegue fazer isso A entrada ó Pode ser nessas daqui da frente ó Se o seu computador tiver entrada na frente Eu recomendo vocês colocar na entrada da frente Mas é, tanto faz Eu acho que dá certo também Vocês ativarem na entrada dos fundos né Como vocês podem ver ó Você clicando em ADD Você já pode adicionar qualquer jogo Ou aplicativo Pra você tá mapeando Aí ó Você pode selecionar qualquer uma E aqui já tá ativo Agora eu vou mostrar pra você Uma coisa que você não pode fazer Pra tá desativando esse Mantis Mouse Pro Vocês podem ver que ele tá ativo E eu vou simplesmente reiniciar o celular Pra vocês verem o que vai acontecer Após quando eu fazer a reiniciação do celular Aqui ó Vou tá esperando aqui Só um momento Pera aí Vamos ver aqui Que o celular vai ser Reiniciado E vocês vão ver se Se vão desativar o O Mantis Mouse Pro Aqui ó Samsung Galaxy A20s É o meu celular Que eu tô fazendo essa ativação Lembrando também Que você não precisa ter Nenhum Android 11 12 Nem o 10 Qualquer um Android Você pode tá fazendo essa ativação E também não precisa ser um computador Bom Qualquer computador que já funcione Você já pode tá fazendo essa ativação Vou esperar aqui Não vou fazer nenhum corte E mano Desculpa a tela aí Que tá quebrada Mas porque eu não arrumei Esse celular aqui E Não sei se vocês vão Atrapalhar na imagem Mas a tela quebrada Do celular aí É normal Não repara isso não Deixa eu esperar aqui Reiniciar o celular Só um minuto Pera aí Pera aí Pera aí Já tá quase reiniciando já Vou colocar a senha aqui Pera aí Pera aí Só um minuto Deixa eu colocar a senha Pera aí Aqui Já tá iniciando o Android E vocês podem ver que Ele foi reiniciado Realmente Vamos ver Deixa eu só abrir a tela Inicial de aplicativos Agora eu vou abrir o Mantis Na Luzi Pro Pera aí Aqui Pera aí Cadê Cadê Gamepad Aqui ó Acabei de fazer o reiniciamento Do celular E vamos ver se o Mantis Mouse Pro Ele foi desativado Aqui ó Ele tá abrindo já Aqui ó Vocês podem ver que não Tá verde mais o símbolo Lá de ativação Então Resumindo Você não pode reiniciar O celular por completo E nem desligar Você só pode apagar a tela mesmo E boas Aí você já não faz isso Porque senão Você vai ter que fazer Esse processo novamente E se você não conseguiu Fazer a ativação Pelo computador Eu vou deixar aqui no card Passando também Pra você tá conseguindo Fazer a ativação Por um celular Android 11 E também por dois celulares Eu vou deixar o link Aqui passando E se você quiser assistir Você assiste Agora eu vou te mostrar Como que você vai Configurar ele E também mapear E bom rapaziada Já entrei no Free Fire aqui Já conectei meu Mantis Mouse Pro E agora mano Pra vocês mapearem As teclas aí Em cima do HUD Vocês vão clicar Nesse imagem aí Que tá aparecendo Nessa linha preta Aí nessa barra preta Vocês clicam no mais Depois que vocês terem Clicado aí no mais Você vai clicar nessa opção Tecla com A bem em cima Aí vai aparecer Uma mensagem rapaziada Vai aparecer uma mensagem Que vai aparecer na tela agora Vai aparecer uma mensagem Com a setinha verde Quer ver que vai aparecer Apareceu a mensagem Aí vai aparecer o X E essa setinha verde aí Como eu falei pra vocês Agora é só vocês Clicarem na tecla aí E você vai tá selecionando A tecla pra você tá jogando Eu cliquei no G Só de exemplo pra vocês E agora é só você colocar Em algum HUD aí Em algum botão aí Do Free Fire aí Pra você estar mapeando E podendo jogar Aí vocês colocam aí No botão de atirar No botão de pular E assim por diante Aí mano Vocês vão tá mapeando Se vocês quiserem também Pode tá pegando O meu mapeamento Eu recomendo vocês Deixar o HUD do Free Fire Todo pro lado esquerdo Porque buga menos Nesse mapeador Eu percebi isso Buga menos Você deixa todo No lado esquerdo Por isso que tá no esquerdo Mas é normal E é assim que Seleciona a tecla aí No HUD Mapeamento Pra você estar conseguindo jogar E vai pro próximo método aí Que eu vou ensinar Muita coisa nesse vídeo Pra vocês 100% Pra vocês Como mexer nesse aplicativo E bom família Agora eu vou mostrar pra vocês Como que vocês podem Tá baixando a opacidade Do mapeamento aí Do Mantis Mouse Pro Vocês clicam na logo Do Mantis Mouse Pro E clicam nessas três linhas aí Na última opção aí Dessa linha preta E vai aparecer essa tela Agora você tá vendo Essa opção Botão Opacity Que eu abaixei aqui agora Ela vai tá mano Totalmente cheia Isso aqui rapaziada É pra você estar baixando A opacidade do mapeamento Mesmo mano E a de baixo Que eu mostrei aqui agora Pra vocês É a do Da logo do Mantis Mouse Pro Essa telinha verde Essa bolinha verde É pra baixar A opacidade dela E a de cima É a do mapeamento Então se você quer Um mapeamento aí Escuro aí Que não atrapalhe Aí na jogatina de vocês É só você estar baixando aí Que vai tá clareando E tá baixando Então é isso mano Bora pra próxima opção aí Que eu vou estar ensinando pra vocês E agora tropinha Eu vou estar ensinando vocês É como tá colocando O botão do analógico aí No Mantis Mouse Pro Vocês vão tá clicando No mais aí normalmente E vão tá clicando aí Nessa bolinha Com o nome aí Escrito W A S D Aí vocês clicam Vai tá selecionando o analógico Agora é só você estar Selecionando aí Clicando E tá colocando em cima Do analógico do Free Fire É normalmente Como se fosse Colocar o analógico No Panda No Octopus No Blue Stakes É a mesma coisa É tudo igual E antes da gente ir pro próximo tutorial Eu quero saber de vocês Qual o mapeador aí Que vocês estão jogando No momento E qual o jogo Que vocês estão jogando aí Comenta aí pra mim saber Que eu posso estar trazendo Novos vídeos aí Conteiros novos pra vocês Pra tá ajudando vocês Além de Só no Sem ser no Free Fire Eu vou estar ajudando em outros jogos Então é muito importante A sua interação Aqui nesse vídeo Comenta aí E bora pro próximo tutorial E bom tropinha Agora mano Já que vocês viram Que o vídeo tá completo Eu vou falar até como Fazer mais de um mapeamento No Mantis Mouse Pro Vocês estão vendo A primeira opção Do lado do mais aí Vocês vão clicar nela Que eu tô marcando Na edição aí Com a setinha E tem a fase 1 E tem a fase 2 Rapaziada Pra quem não sabe A fase 1 É o mapeamento 1 E o mapeamento 2 Se você quiser Colocar mais de um mapeamento No Mantis Mouse Aí você clica Fase 3 Fase 4 E assim por diante Se você quiser apagar É só você clicar no X E deletar Que já vai tá Deletada já E vai ficar só a fase 1 E é muito fácil Muito simples Pra você que não quer Perder o mapeamento É só fazer isso E bom tropa Agora eu vou estar Ensinando a vocês Como tá colocando O botão de vista aí No Mantis Mouse Pro Do mouse aí É só você clicar na logo E você vai estar Clicando no mais aí Que eu vou estar Mostrando na edição aí Com a setinha Aí você clica Nessa segunda bolinha Aí na segunda opção Lá embaixo É... Eu vou estar Marcando aí também Na edição Aí vai aparecer Essa vista aí Essa vista aqui Aí você coloca Na onde que você quiser Mano Eu recomendo você Colocar no lado direito Mas não faz E vamos pro próximo Tutorial aí Que o vídeo Tá muito bravo E bom tropinha Agora eu vou ensinar Pra vocês Como vocês podem Estar regulando E ativando A sensibilidade X e Y Aqui no Mantis Mouse Pro Ó, vocês vão clicar No logo do mapeamento No mapeador Aí vocês vão vir aqui No botão de vista Galera Aqui no botão de vista Aí bem nessa configuraçãozinha Que eu tô marcando na edição Vocês vão clicar nela Aí vai aparecer A sensibilidade X em cima E a Y embaixo Aí vocês regulam Do jeito que vocês quiser É, eu vou deixar tudo no zero Porque eu não tô usando A sensibilidade X e Y Pra mim Tá muito bugado Nesse aplicativo Eu não tô Eu acho que não compensa usar Mas se você quiser usar Aí pode usar Aí você aumenta Aí do jeito que você quiser É, coloca do jeito que você quer E aqui embaixo Rapaziada Você ativa As duas Em cima você ativa A sensibilidade X Embaixo você ativa A sensibilidade Y Acho que é bem simples Aí pra quem já sabe Não tem erro aí Pra você tá colocando A sensibilidade X e Y É muito fácil E fica até o final desse vídeo Rapaziada Porque eu vou dar muita dica aí Eu vou responder umas perguntas Sobre esse mapeador aqui E vou fazer uma gameplay Aqui no final desse vídeo Então fica até o final É muito importante E bom tropa Agora eu vou tá ensinando a vocês Já como tá colocando Aí o botão de atirar Pra configurar ele Pra você conseguir Atirar no mouse esquerdo Você vai clicar Aí no mapeamento normal Vai tá clicando no mais aí E vai tá clicando Nessa tecla aqui Nesse botãozinho aqui Agora você vai selecionar Na esquerda No mouse esquerdo E já vai selecionar a tecla No caso a tecla No lado esquerdo do mouse Aí você vai colocar ela Bem em cima do botão de atirar Se você ficou com dúvida Já pode comentar aí Perguntando Que eu vou tá respondendo Tipo mais detalhadamente Pra você aí nos comentários Mas é basicamente isso Você coloca aí Em cima do botão de tiro E a mesma coisa Como se tivesse feito O primeiro tutorial Que eu mostrei nesse vídeo Só que porém Você clica com o mouse esquerdo Pra tá selecionando O mouse esquerdo Aí você coloca em cima Do botão de tiro E pronto mano E bom tropinha Agora eu vou tá ensinando A vocês a como tá colocando Aí configurando O botão pra suspender Aí no mouse mouse pro Vocês vão tá clicando Aí na onde que eu vou tá Mostrando na edição Aí Vocês vão chegar nessa Nesse lugar aqui Aí vocês clicam Nessa primeira opção Aqui família Vocês clica na primeira Tem a de cima E tem a de baixo Aí você clica na de cima Aí vai aparecer Essa telinha aqui Como se fosse no primeiro tutorial Que eu mostrei pra vocês E clica na tecla que você suspende No caso eu clico Cliquei na letra E Mas eu suspeito no central Agora eu coloquei o central Mas é basicamente isso rapaziada A opção de baixo Eu não sei o que que significa Se você sabe Deixa nos comentários aí Mas a de cima É pra suspender E uma coisa que eu reparei Nesse mapeador Rapaziada É porque ele não pisca A seta Quando você vai suspender Ela fica Ela fica ligada Só que ela para E depois ela volta a mexer É bem estranho rapaziada Eu não entendo muito Mas é isso Esse mapeador é recém lançado E é basicamente Essa ativação E configuração Pra você tá conseguindo Ativar o Mantis Mouse Pro E tá configurando Lembrando também Que esse trecho aí Que eu mostrei Como configurar É um vídeo um pouco antigo já Mas mesmo assim Tá ajudando muita gente Então comenta aí Se ele te ajudou E se você também Conseguiu ativar o Mantis Mouse Pro Lembrando Se você não tem um computador Não tem como arrumar Se a sua cidade tem Lan House Você pode fazer esse tutorial Na Lan House Você paga a hora Pra você jogar Só que você Em vez de você jogar Você vai ativar o Mantis Mouse Pro Não esquece também Que tem produtos na descrição Pra você tá adquirindo Seu mobilador Comprando seu teclado Mouse Hub OTG E tripé Você pode tá fazendo Qualquer compra Uma ótima qualidade Custo benefício E que você pode confiar E eu vou tá deixando Esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até o final E que se inscreveram E se você não se inscreveu ainda Eu te convido Pra você se inscrever Porque aqui no canal Eu passo dicas Truques Técnicas E também ajuda você A resolver erros No mobilador Que acontecem Frequentemente Que tá acontecendo Forte abraço A todos vocês E fui Técnicas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri